A gente bota aqui, ó. A gente bota o lixo pra mim. Vai, corre, minha filha. Vai, vai. Ei, barbeiro! Não fizer barbeiro. Sai do que minha mão. Botou, depois botou terra no cabelo dela. Isso, foi tudo. Pega esse aqui. O Toi tá aí pintando o cabelo. Minha amiga aqui não é salão de beleza, não. Quer pintar o teu, Raim? Você tá com esse boi de pinto. Mas o mesmo. Ei. Ni. Miura, irmã. Feira a boca. Vamos, amada. Se cal Multata. Pejar a boca e Turma, dá prak Haifa para eles. Despreção de saruninação de pintura de planta, Obrigado. Não, não. Sumiu, sumiu. Não, é o pipo da menina. Achou! Tá bom, tá bom. Tchau. 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 Tchau.